Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse vídeo chato, enjoado, enxedor de linguiça aqui do Wayne de Silva. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nossa, eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Ah, ele é boiola. Ele tá lendo livro de capinha rosa. Ele é boiola. Ele tá lendo livro de capinha rosa. Olha lá. Livro de capa rosa. A capa pode ser até rosa, meu camarada, mas por dentro é preto. Por dentro tem coisa preta aqui. Você vai ver já já o que tem de preto aqui dentro. O livro pode ser de capa rosa. Mas presta bastante atenção agora no titolo. Delegar com êxito as responsabilidades. O que é delegar com êxito as responsabilidades, senhor Wender? Então, delegar com êxito as responsabilidades. Eu vou responder pra você. É quando você é líder de uma equipe, você é encarregado, você é até mesmo dono de uma empresa e você não consegue delegar as funções para cada um da sua equipe. E aí, o que acontece? Começa o dia de trabalho. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Aí chega, olha, Wender, eu queria varrer. Aí o outro fala, não, eu queria pegar o lixo. E o outro fala, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Você não tem que querer fazer nada. Vocês vão fazer aquilo que eu delegar, aquilo que eu ordenar, aquilo que eu mandar fazer. porque eu sou líder, eu sou encarregado e eu sei o que tem que fazer. E eu sei o que cada um aqui cabe a fazer. Então, o que acontece? Acontece que a maioria dos líderes, dos encarregados, que eu conheço, conheci e ouço falar, eles não sabem, nem eles mesmos sabem fazer o serviço. E aí as empresas têm a mania de promover as pessoas a um cargo que elas não conhecem. Aí quando elas entram lá para liderar, elas vão liderar as pessoas e fica todo mundo perdido e ninguém produz nada e é uma confusão geral. E aí o patrão chama a atenção do encarregado, o encarregado chama da equipe, a equipe de discurso entre si. E fica um ciclo vicioso de chama a atenção, de chama a atenção, chama a atenção. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome da empresa, eu sei que você estava doido que eu falasse, mas eu não vou falar. Aí o que acontece? Eu trabalhei lá e nós éramos bastante pessoas e nessa empresa eu trabalhava de porteiro. O que que acontecia? Todas as pessoas novatas que entravam dentro da empresa, a empresa tinha cada setor, cada portaria, quer dizer, cada turno tinha o seu líder, o seu encarregado, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. E o que que acontecia? As pessoas novas que entravam, ao invés do encarregado descer, ir lá, ensinar a pessoa, até a pessoa estar pronta, trabalhar sozinha, não. Nem ele sabia como fazer as coisas. Em primeiro lugar, ele não sabia mexer em computador. E aí o que que acontece? Os porteiros tudo sabiam mexer no programa da empresa, no programa de cadastro da empresa, sabia mexer no computador, ligar, desligar e fazer aquelas merda todas que a gente anda fazendo nos computadores. O próprio encarregado, a empresa promovia pessoas a serem encarregadas sem eles mesmos saber de nada. Eles não sabiam nem o trabalho do que os seus subordinados ali estavam fazendo. E aí quando entrava pessoas novas, o que que acontecia? Nós tínhamos que ensinar as pessoas novatas a trabalhar nos computadores, a como fazer lá dentro até elas andar com suas próprias pernas. Então o que que acontece? Delegar com êxito as responsabilidades. Isso é problema de patrões. Os patrões não conseguem delegar com responsabilidade cargos a certas pessoas. E aí quando essas pessoas assumem, os patrões têm a mania de ficar apertando a pessoa todos os dias porque é que não está dando resultado. Mas é óbvio, meu. O patrão não capacitou ou elegeu ou promoveu pessoas não capacitadas para determinados cargos. E aí o patrão fica cobrando, cobrando, mas cobrar o que, caramba? Não tem como cobrar de uma pessoa que não sabe fazer o serviço. O certo seria o patrão fazer alguma coisa com que aquela pessoa conseguisse se promover. Fizesse um curso ou alguma coisa assim para aquela pessoa ficar apta a assumir aquela responsabilidade. Eu me lembro uma vez que eu fui líder de equipe lá em Portugal, que eu morei lá e trabalhei numa empresa lá durante alguns anos, e eu consegui ser líder de uma equipe. Nessa equipe tinha seis brasileiros e também tinham ucranianos. E o que que aconteceu? Eu fiquei na liderança e quando chegou um determinado tempo que eu precisava de vir para o Brasil, passar férias aqui, o diretor da empresa me chamou e ele falou assim, olha Wendel, é o seguinte, você vai sair de férias e precisa de alguém para ficar no seu lugar. Eu quero te falar o quê? Você vai ensinar essa determinada pessoa a fazer o trabalho. Você não conta a ela o segredo do trabalho. Você só vai ensiná-la a fazer o trabalho e produzir como você produz. Porque se você contar o segredo, essa pessoa, ela pode tomar o seu lugar. Então, existe aquilo. Você ensinar a pessoa e você contar o segredo da coisa, de como ela funciona. E o que que a maioria dos encarregados aqui no Brasil tem? Os encarregados, a liderança de muitíssimas empresas. Os caras não são capacitados a estar no cargo que estão. E aí, o que que acontece? Eles também acham que sabem alguma coisa e não querem ensinar a ninguém porque ele tem medo das pessoas tomarem a sua posição. Pois eu quero te dizer o seguinte, você que é encarregado e está vendo esse vídeo, você que é líder de equipe e também está assistindo essa linguiça, essa porcaria desse vídeo que eu estou fazendo aqui para você. O que que acontece? Você não precisa ter medo de ensinar o trabalho a ninguém. Você só não pode contar o segredo de como você executa determinadas tarefas. Você não contando o segredo, a posição será sua. Mas você precisa ensinar essas pessoas a trabalhar para você não ser chamado no saco do patrão. Você precisa ensinar essas pessoas a trabalhar para você também crescer cada vez mais dentro da empresa. Então, é isso que esse livro ensina, está entendendo? É isso que esse livro ensina, você delegar com responsabilidade. Quando você delega, quando você entrega as funções para cada pessoa da equipe com responsabilidade, sabendo do que você está fazendo, então, meu camarada, você não vai ouvir puxão de saco, puxão de orelha. Você vai ouvir elogio da equipe, do patrão e daí por diante. Então, está aqui esse também, recomendo a você. Eu não sei se você vai encontrar em algum sebo aqui, porque esse livro eu trouxe de Portugal. Então, eu não sei se você vai encontrar exatamente esse livro aqui, mas você pode encontrar muitos outros semilares a esse que te ensina a liderar equipe, liderar empresa, alguma coisa assim. Então, procura comprar, procura ler, procura fazer alguma coisa. Para de ficar aí assistindo videozinhos na internet, videozinhos bestas ou então televisão, porque você não vai aprender nada. Você vai continuar sentando no colo do patrão como você senta quase todos os dias, tá bom? Como delegar com responsabilidade? Você precisa ler isso para você saber como delegar, como ordenar, como mandar, como executar determinadas tarefas que é colocado nos seus ombros, tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, é isso aí. Se inscreva no canal, comenta, me xinga, fala o que você quiser, porque o vídeo é publico! Um abraço a todos, até mais!